Tô vendo uma piscininha ali, ó. É, aqui Scooby é a nossa área de recuperação dos atletas, cara. Cara, aqui a gente tem... Que nem isso, isso aqui é um spa, você. O conceito é esse mesmo, é trazer essa coisa mais de cuidado e do spa. Então a gente tem uma piscina, né, uma piscina aquecida, usada pra recuperação, mas também pra reabilitação. Quatro banheiras quentes, quatro banheiras quentes e duas geladas. Ah, aquela ali é tipo um gelo? Um gelo. Ali, cara, é um sistema, Scooby, que não precisa ficar jogando saco de gelo ali. A água já vem do sistema próprio, já tá gelada na temperatura que a gente escolhe ali. Aí já tá pronto agora pra receber os atletas. Exatamente, como vocês podem ver, já tá ligado, tudo ligado, porque o cara saindo do campo, ele pega o suplemento dele, pega a hidratação e ele já vem pra cá. Que isso, babai! Frio demais! Aqui a gente tem uma área de massagem. E aí, meu parceiro? Rapaz? Pode tirar uma foto desse canal. Claro, Jackson. Jackson, papai, direto de Olinda. Já é do Pro esse aqui? Ele é fera. Ah, moleque! É, meu cara bravo, assistiu o BBB para, hein, pai? Porra, tamo junto, meu parceiro. Que honra. E aí, tá arrebentando, hein? Tá bom ainda, né? Agora que você dando moral aí pra nós, bora! Passando energia positiva, né, tá bravo mesmo, hein? Parabéns, né, meu? Tamo junto. Vou te ver aí, ó. Valeu, Chef. Maravilha. Amei, tem recuperaçãozinha agora aqui? Cheirinha, rapaz. Boa! E aí? O negócio é vendendo, mas tem que fazer. Nós nordestinos não gostam, né? Mas... E aí, tudo bem, capita, mano? Cara, aí, vou te falar. É? É assim, eu não entendo muito de futebol, não, mas é normal o goleiro ser capitão, mano? É só quando é muito bom, né? Quando é o goleiro é muito bom. Tem que ser bom, tem que ser bom e de grupo também. E aí, a responsa que você acabou do time? Na verdade, sempre teve, né? Só que agora que o Leotir saiu, apenas a faixa, né, dentro dos 90 minutos, mas, pô, tem o Sacha, tem vários jogadores também que exercem essa função de capitão. E aí, o CT novo? Nossa, é doido? Chegar cedo, embora tarde, pra aproveitar o máximo. Não, é o espetáculo aqui. Não, agora vai aproveitar e ainda vai ficar cheiroso. Aqui, ó, ganhou, ó, Yves Alohan Myself. Já dá aquele treino, acabou o treininho. Não, tu já vai treinar cheiroso, entendeu? Eu vou deixar aqui no vestiário, né? É isso. Eu vou deixar no vestiário já, viu? Entendeu? Pra um cara que, pô, é diferente igual a ele, entendeu? Já sou bonito. Já sou bonito. Aí eu vou ter o perfume aí mesmo. Um cara bojado. Entendeu? Não, já sou bonito. Agora o perfume melhorou, então. É bonitão mesmo, mano. Aí o cara é bonitão mesmo. Vai fazer um sucesso, né? Cara, aí hoje tem jogo do Bragantino. Caraca, mano. Torreva uma torcida feminina ali, ó. Só pro Cafita. Prazer, viu? Valeu, irmão. Tudo de bom, viu? Parabéns. Rebenta. Boa sorte. E aí, irmão? Na paz? Na paz e você. Obrigado por receber a gente aí. Eu tava querendo atrapalhar o treino ali, os caras. Não deixaram, mano. Pô, tem que deixar lá o treino. Não, assim. Não pude mostrar meus talentos, assim, futebolísticos e tal. E aí, CT novo? Amarradão? Top. Top de linha, né? Pelo que eu conheço, um futebol dos melhores aí que eu já trabalhei aqui no CT. E aí, amarradão? Muito. Estrutura fenomenal. Não, eu acho que eu tô... Assim, um dos motivos que eu vim mostrar aqui, porque eu acho que também é uma curiosidade minha. Tipo, a galera piscou o olho, do nada apareceu o Red Bull Bragantino bombando e, pô, disputando o título. Foi uma ascensão muito rápida, né? Da Série B pra, tipo, já estar disputando o título e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, né? Vem crescendo nos últimos anos. Tá sempre trilhando ali. E a galera, às vezes... Disputando o título brasileiro, né? Uma grande conquista. Tá ali entre os maiores do Brasil, com o Flamengo, com o Palmeiras, disputando, né? Sem dúvida nenhuma. Aí, vem aqui mostrar, fala, cara, calma. Existe um motivo. Olha aqui a estrutura da galera. Olha o comprometimento. Sem dúvida nenhuma. Não só a estrutura, mas de todos os profissionais, né? Até do Mister, né? Professor Caixinha. Então, todo o staff, né? Por trás aqui, dá tranquilidade junto com esse CT pra nós performar bem. Tamo junto, irmão. Parabéns. Bom treino aí. E aí, irmão? É meu, cara. Tudo bem? Deu sorte de vir antes, né? Por conta do Rio Grande do Sul. Pô. Tava agendado. Tava agendado e eu não vim. Foi isso, formal. Perdão. Não, não tem problema, não. Você foi lá por uma boa causa. Eu acabei entrando até no seu Instagram, cara. É mesmo? O que a gente tinha de amigo em comum. E aí, eu falei com o Mineirinho. Sim. Que eu conheci ele aqui no Red Bull também. Pô, eu falei pro cara, tem que deixar eu vim treinar aqui também, mas estrutura absurda. É, a Red Bull é fenomenal, cara. Campo, academia, vocês viram ali também a parte de recuperação. Quem faz o negócio andar também são os profissionais aí, como o Felipão. Então, eu tava falando com o Pedro ali, eu tava falando, cara. Acho que muita gente deve falar, cara, piscou o olho assim, tipo, pô, o Red Bull já disputando títulos, pô, tava na Série B aí, muito rápido. Já chegou, tá no topo. Não, óbvio, passou os anos. Certo. Mas esses anos foram um piscar de olhos, assim, né? Olha, é... E aí, eu falei... Eu não peguei o projeto na Série B. Eu cheguei, já tava no finalzinho de 2020, que já tava na Série A. Mas a gente teve um ano muito bom. Aí teve um ano que a gente oscilou um pouquinho. E aí, eu lembro que até os torcedores falavam assim, vocês deixaram a gente mal acostumado. Porque o projeto é recente e vocês já mostraram um potencial muito grande. Aí deixa a gente... A gente chegou na final da Sul-Americana, indo bem no Brasileiro. Então, querendo ou não, a gente acostumou mal. É muito recente. A gente sabe do potencial de todo mundo. Mas pra ser campeão é muito difícil. A gente tá... E aí? A torcida do Bragantino cobra muito? Cobra, cara, mas por ser uma torcida assim de... O cara é muito tranquilo, né? É, tranquilo. O cara é muito tranquilo, né? Por ser uma cidade assim, interior, o pessoal costuma ser mais tranquilo, né? É mais tranquilo, né? Mais calmo e tal. Então, tem a cobrança, mas... Ninguém espera a porta, querendo quebrar o carro. Eu acho que a gente tem que até ter uma cobrança interna maior. Porque, por exemplo, você tá num time com o Corinthians, no São Paulo, que a torcida tá toda hora... Ó, perdeu um jogo, pressão, pressão. Aqui não tem. Por um lado é bom pros jovens, que o projeto é esse. Agora, por outro, é ruim também que você acaba ficando na zona de conforto. Então, pra ganhar título, você tem que estar sempre... Mas aí tu vai lá e tira a galera da zona de conforto, mano. Faço a minha parte. Serve pra mim também, né? Eu tô com 29 agora, eu sou um dos velhinhos aqui do time, mas... O que eu posso ajudar, eu tô ajudando. Velhinho. Porra, eu tô com 35, mano. Acabou comigo, eu sou um idoso, mano. Tá bem, saúde tá bem, tá bem demais. Não, não, ó. Mas eu vou te falar, já que tu tá mais... Eu nem sei o que que eu vou apresentar pra vocês. Já que tu tá mais velhinho... É. Não, a gente pode... Se você quiser mostrar alguma coisa, que você gosta aqui também... Você quer entrar no vestiário? Pra conhecer? Não. Deixa eu... Vai ter ninguém pelado lá, não. Eu vou fazer primeiro isso aqui. Eu olho se não tem ninguém. Já que você vai pro vestiário, eu tenho um presente pra você, pra você deixar no seu vestiário. Eu escutei ali já. Porra, aqui, ó. Deu o Cleitão. O Salohan myself aqui, ó. Pra tu ficar cheiroso. Pra negar véia, pra patroa. Pra negar véia. Também pra treinar. Vai treinar cheiroso já, pai. Obrigado. Entendeu? Tamo junto. Tem um cara aí, ó. Gente boa pra frente. Um cara mais experiente. É. Aqui, né? Tem que aprender com vocês. Tamo junto. Ah, tamo junto. Valeu, mano. Valeu. Então vai lá. Tá. Eu não quero pegar ninguém pelado assim, mano. Tá tendo... Entendeu? Vai ter censura. Porra, vamos acabar com o meu programa. Tá tendo um mistoso ali, então o pessoal tá todo lá. Aqui pega a programação semanal. É... Teve a data FIFA, né? A gente jogou contra o Grêmio na... É... Em Curitiba. Pegamos data FIFA. Pegamos quatro dias de folga. Aí a gente vai acompanhando tudo certinho. Ó. E aí? Foi bom o jogo? Ganhamos. Importante. Tá, moleque! É uma coisa linda. O time do Grêmio é bom pra caramba. Ó, tô gostando. Eu vou começar a acompanhar também. Eu sou flamenguista, tá ligado? Flamenguista. Flamenguista. Mas, porra... O Lortiz tá lá, Lortiz. Só que eu sou atleta da Red Bull. Aham. Há muito tempo já. Há mais de dez anos, mano. Há mais de dez anos. Coisa linda. Então, assim, pô. É uma parada que, né? Eu vejo, fico feliz. Mas desde novo, você sempre curtiu isso. Eu já ganhei umas três camisas do Red Bull Bragantino. Não, eu vou arrumar uma pra você, então. É mesmo? Eu vou arrumar. Mas agora é a sua. Então. A minha. Depois eu vou abrir ali pro Jack. Ah, então fala aí. Qual o próximo jogo de vocês? Aí teve o churrasco na casa do míster, que isso aí é bom também, que une o time. Ah, maneiro. Quer dizer, não foi na casa do míster. Era a primeira vez que teve o churrasco aqui no CT. No CT. CT novo. Porra, maneiro. Aí tal, tal. Aí teve o amistoso aqui agora, que tá tendo, né? Dez horas. Aí a gente vai acompanhando. Isso aí é só pra manter o treino. O amistosinho, o pano. É a rotina que a gente faz. É. É bom também, tipo assim, o pessoal que não tá tendo tanto minuto, que não tá entrando tanto, é bom fazer... Ah, e bota o time inteiro. Pega o ritmo de jogo também, porque pega ritmo de jogo também. E aí qual a próxima pedreira que vocês vão pegar aí? A próxima pedreira? Cara, me deu um branco agora, né? Não, mas vai aparecer aqui. Não, mentira. Atlético Mineiro em casa, cara. Atlético Mineiro? Atlético Mineiro em casa. Pedreira. Não, mas todo jogo é difícil. Aqui, ó. Ah, Atlético Mineiro aqui, né? Isso. E depois vai ter algum momento aqui, vai ter o Palmeiras, né? Não, falar a real. Pra você, brasileirão, cara, não tem jogo fácil. É difícil pra caramba. Pra você manter a constância, assim, em alto nível, é difícil pra caramba. Então, o Red Bull Bragantino tá voando, papai. Não, não, vamos nessa. Esse é o caminho, bora. Ai, cara, esse cara é muito calmo, muito tranquilo, né? Aqui, ó. Aqui, às vezes o... Ah, vamos mostrar tudo já, né? Às vezes o Mister, ele coloca algumas matérias que saem aqui do pessoal, às vezes, elogiando na nossa equipe, e em algumas vezes também acontece de menosprezar. Então, às vezes acontece aqui o menosprezor, ele coloca aqui, a gente fica a semana inteira com raiva, serve de motivação também. É uma tática inteligente, né? Tática inteligente. O Mister é português, né? Português. Cara, o que esses portugueses têm, mano? Porque, tio, o Jorge Jesus, o Abel, porra, aqui tá dando muito certo. Tá, cara. Falar a real pra você, eu acho que vai muito da cultura deles também, a cultura europeia. Eu acho que eles trabalham muito, eles são muito profissionais, então... A gente acaba até falando, tem muito jogador que chega na Europa e acaba sofrendo muito por isso, porque, infelizmente, o profissionalismo lá tá acima do profissionalismo brasileiro. Essa é uma realidade que a gente tem que falar. Ó, quero te fazer uma pergunta aqui, em off. Quem é o mais estiloso aqui do clube? Tirando eu. Se quiser, eu mostro até o meu look pra vocês. Que isso? Mas já vem com o look pronto, filho. Não, agora é sério, eu sou mais estiloso. Então eu já dei pra pessoa certa, por exemplo. Não, então tá bom, tirando você. Quem é o mais estiloso? Porque ele sempre chega assim, a galera... Ih, caraca, o look novo dele. Não entendo, ele é um cara massa, moda, velho. Não entendo, de verdade. Sério, se veste no escuro. Tem um não? Unzinho, o meu. Tu fala assim, põe esse aí, tá maneiro. Cara, é que o meu estilo já não bate com o dos caras, hein? Tá, mas você é casado. Qual que você pode fazer sucesso com a mulherada? Eu acho que é o Natan, pelo que falam no vestiário, é o solteiro, né? Sabe qual que é o problema? É que os caras vêm treinar, os caras vêm largados. Então, tipo assim, vem de moletom, tal. Ó, aqui, ó. Esse aqui se veste bem, hein? Se veste bem. Eu não sei bom porque ele veio hoje. Não, eu vi bem. Você veio bem? Veio bem, veio bem? Mostra o look aí, mostra o look. Vai lá. Vamos ver. Mostra o look, a gente vai avaliar agora. Tá bom, conjuntinho. Ah, não, tá bem. Conjuntinho. Entendeu? Que isso, veio bem. Vi bem, vi bem. Pô, tá vendo? Tudo aí, ó. Ele tava zoando, porque ele falou que eu sou bem largado. Não, mas ele é o estilo que a gente gosta de ser muito assim, largadão também. É, gostei. Não, tá estiloso, então esse merece. Vai ganhar aqui, ó. Que isso? O Ivo Solohan Myself. Obrigado, meu. Entendeu? Pra um cara estiloso. Valeu, estamos juntos. Entendeu? É nóis. Moleque mais pra frente, no estilo. Agora vai ficar cheiroso. É lógico. Olha o que eu falei pra ele. O pessoal amassa a moda aqui. Não, amassa, amassa demais. Demais, 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 demais. Aí você vai falar aí, tenta muito. Não, você já tem que botar a ordem, mano. Pô, tu falou que é o mais velho da parada. Tem que falar, meu irmão, vamos parar com essa parada aí. Entendeu? Vamos chegar aí mais arrumadinho. Sou. Às vezes é meio isso. Fala assim, eu faço isso, eu faço aquilo. É filho que fica rebelde. É cheio de filho rebelde. Aí se ferra e fala, pô, bem que você falou. É filho rebelde. É isso. Então, no ruim, no ruim, tu fala assim, ó. Irmão, chega de preto. Básico. 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 Básico, básico. Acabou. Fala com o Juninho, ele se veste mal. Entendeu? O Juninho saiu. Quem, quem, quem? Ele é do basicão. É basicão. É isso. Esse é básico. A gente tá falando sobre estilo aqui, né? Aí quem é básico não erra, entendeu? É isso. Se não sabe, não amassa a moda. Não amassa a moda aqui, né? Tem uns guerreiros aí que amassa. Melhor vim básico, né, parceiro? Melhor vim básico. É o Black. 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 É o Black.